Se você caiu no meu vídeo, provavelmente você está à procura de mais informações sobre a tropa milionária, né? Sobre esses futebóis virtuais que tem aí na internet. Eu vim te contar se realmente funciona, se o tropa milionária tá valendo a pena, se realmente eu estou conseguindo sacar uma boa grana aí mensalmente, diariamente. Eu também quero te alertar, tá? Sobre os golpes que tá tendo na internet com o tropa milionária pra que você não jogue seu dinheiro no lixo, não fique frustrado, enfim. Fica comigo até o final do vídeo que é bem importante, tá bom? Galera, eu trabalho registrado, né? Sou assalariada e eu tô sempre à procura de fazer uma renda extra porque a gente que tem família, filho pequeno, um salário não dá pra fazer nada. E uma colega minha que trabalha comigo falou que tava ganhando uma boa grana com o tropa milionária, né? Em casa, depois do expediente de serviço, ela conseguiu fazer um bom dinheiro. Porém, eu não entendo nada, né? Eu falei, amiga, eu não conheço, eu não entendo de futebol, não tem nem chance pra mim. Ela falou, não precisa conhecer de futebol, porque depois que você adquire o tropa milionária, você recebe o acesso a todas as videoaulas pra você aprender basicamente todo o passo a passo que você precisa fazer pra ganhar uma grana, né? Eu fiquei super interessada, ela me explicou mais como funcionava. Ela também me deu um alerta e já de antemão eu vou passar esse alerta pra vocês. O tropa milionária tá sendo um sucesso, tá? Mais de 4 mil alunos estão dentro do grupo VIP, né? Quando você acessa lá o tropa milionária, você entra num grupo VIP com mais de 4 mil alunos. Tá sendo um sucesso e as pessoas acabam indicando pra outras pessoas. Por isso, tá tendo golpes aí, tá? Na internet. Os golpistas falsificam, né? O site oficial do tropa milionária. E jogam aí na internet, grupos de WhatsApp, Facebook. Então, tomem bastante cuidado, tá? O meu tropa milionária eu garanti pelo site oficial e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você e fixado nos primeiros comentários. É um link azul, não tem erro. Clicando, vocês já vão cair direto lá na página oficial. Quando eu entrei lá na página oficial, tem um vídeo que é bem explicativo. Dá pra você entender bem melhor como que funciona, tá? Sem contar também que você ganha, né, os bônus. Quando você adquire uma planilha de gestão. Então, como eu falei no começo, você entra num grupo com mais de 4 mil alunos que já fazem, né, já fazem os jogos, né? Já jogam aí junto com a tropa milionária. O tropa milionária é basicamente um robô, né? Que ele tem mais de 87% de assertividade na assertividade dos jogos, né? De futebol virtual. Por isso que a assertividade é tão grande, tá? E você não precisa ter uma banca alta. Você não precisa colocar muito dinheiro lá pra conseguir jogar. Eu coloco de 20 a 30 reais no dia e me retorna 200, 240, tá? Os sinais... O robô joga os sinais lá dentro do grupo VIP, tá bom? De 3 em 3 minutos, 24 horas por dia. Eu não consigo ficar 24 horas ligada no grupo e pegar todos os sinais. Mas eu consigo pegar 6, 8 sinais por dia. Porque eu faço isso só à noite, quando eu tenho um tempinho livre. E mesmo assim, já me volta em média 200 reais por dia. Então, assim, eu tô ganhando mais do que eu ganho, né? Onde eu trabalho. Já pensei até em sair de serviço. Porém, lá é uma coisa que é garantida. Eu sou registrada. Não dá pra simplesmente eu pedir as contas, assim. E eles não querem me mandar embora. Mas se eu continuar com essas assertividades, assim, tão altas. Sim, eu vou investir mais tempo no Tropa Milionária. Porque pra mim tá valendo muito a pena. Pras pessoas que eu conheço também vale a pena, né? E, assim, ele também tem uma garantia de 7 dias, tá? Se você comprar pelo site oficial, você recebe essa garantia de 7 dias. Por isso que eu falei no começo do vídeo. Tomem cuidado, tá bom? O site que vocês vão comprar. Entrem lá no site oficial, assistam o vídeo. Vocês vão entender melhor como que funciona, tá bom? Então, é isso, galera. Eu não conheço, assim, tanta gente, né? E você também não deve conhecer tanta gente que já participa desses jogos virtuais, né? Muita gente não entende de... Não precisa ser especialista em análises, estatísticas. Enfim. Pra você conseguir fazer as assertividades. É basicamente você copiar os sinais que o robô joga lá no grupo. E colar na sua banca. E ali o seu dinheiro já vai multiplicando. Então, é isso, galera. Por isso que eu trouxe esse depoimento pra vocês. Eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece ou tá com dúvida. Eu também precisava trazer esse alerta, né? Então, é isso. Pessoal que tá usando aí o Tropa Milionária, deixa um feedback aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários. Assim que possível, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, é isso, galera. E até mais. Tchau, galera. Tchau, 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 tchau. Obrigado.